O CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, resolveu que a partir de agora estados e municípios não tem mais a obrigação de colocar placas orientando motoristas sobre a existência de radares nas vias. A orientação para o motorista serão apenas as placas orientando o limite de velocidade. Os motoristas deverão redobrar a atenção para não passar pela via sem saber qual que é a velocidade correta e serem penalizados. Depois, não adianta recorrer porque o CONTRAN está dizendo que as pessoas têm que respeitar em toda via o limite estipulado nas placas. A portaria com a resolução já foi repassada a todos os órgãos de trânsito do Brasil. Por enquanto, a maioria das cidades mantém as placas, mas não são obrigatórias. Maringá segue as demais cidades do país. A portaria com a resolução já foi repassada a todos os órgãos de trânsito do Brasil. A portaria com a resolução já foi repassada a todos os órgãos de trânsito do Brasil. E aí E aí